E aí pessoal, beleza? E meu solo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pela apoia e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado de coração a todos pela apoia e pelo carinho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Então bora lá reagir às batalhas do Gelo Mano, o J.A.L.U. tem um dos melhores foes, né? O J.A.L.U. que é muito bravo no lugar Mas é só alguém parar, acabou com seu clã, transportando o ódio, ei! Você fala até que é rique, mano, você nunca vai ter o pique Se a H.A.L.U. vai te batendo o tempo, vai passando a plateia, faz o ôn, porque isso é um hit, ei! Tu é fraco, parceiro, por isso não tem a proposta Se é dominar, só diz casa, mas a boa casa, o filho torna Mas vê se encara na batalha, perceber como ele é muito ruim, quem diria? Na verdade, hoje, isso eu sei, é metarulho de pega dos amigos de por dia Então vê se você pega, quando você não consegue Você não sabe nada, mano, percebeu que você tá de prosa Você é muito otário, mano, o J.A.L.U. tá com A e sinta agora Não sei se eu pode me chamar de I.O.G.A.L.U. Ele tem um dos melhores flows, mano, o Diálogo, é muito criativo Ele fala que é D.A.L.U. é meteoro, sua rima é sincora Você dá mais para a lua, santana, ei! Você tá entendendo? Mano, por isso você não é gênio Fez sucesso, caiu do céu, porque seu talento em C.A.L.U. é seu irmão Sabe como é que eu mato esse cara? Lembra que ele falou até que ele faz um hit Nemo é o Santana, ele é Santana, é um carro Só que não encaixa e tá atupelando o beat Fato, mano, agora é vaca nessa aqui Pcp. J.A.L.U. que ele acabou da flash Você é muito otário, mano, eu tô na McLaren Te atupelo, você passando pela faixa do pedestre E aí, mano, sabe que eu acabo com tua vida, é trajetória Trajetória, mano, sabe que eu acabo com você e tio, você tá aqui na história Você vai entender que hoje não é seu dia de glória Você veio da Bahia, a nossa é a de vitória Te apago, vou mudar a história como se fosse uma borracha E o raciocínio certo que você não acha Não é questão de cê ter a faixa Mas não é qualquer beat, mano, cê tá no S Não é qualquer beat que encaixa Não é qualquer beat que encaixa Mesmo assim você perdeu Só que borracha é uma pago que tá escrito por Deus Então vamos ver se cê vai conseguir tirar que mané Vai, você não consegue Porque você não tem fé Você fala que cê bate mano Então pega essa lona Desde de punchline na sua cara é hematoma Cê fala de Bahia e de vitória no caminho Já que eu tô no ar, cê te ganho no piquezinho Ah, mas vamos ver Doc Toudry mano, ó Doc Toudry, peça que eu te matei Eu sou Doc Toudry, eu tenho essência Lá tá NWA Segura, quando cê sabe que eu já te passei Cê toma cocos e 60 vina NVA 60 que cê quebra mano, agora eu tô no free Sua tortura é uma piada, vão ter mim um ator de rir Ó claro, 70 só que tu vai conseguir Por isso que eu chego aqui pra te matar do free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela Cê pega, cê tá no nosso, cê sabe isso Eu passo, tem pistola e eu mando meu compromisso É pra Toudry, na moral Eu faço hip hop com a alma e encaixo qualquer instrumental Então cê sabe mano, que aqui você não pare Encaixando no instrumental e minha só tirada sua cara Cê pega, não quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar que BoomBrap também tem compromisso Eu vou acabar com o 13, acabo com você Certamente mano, agora que eu vou te dizer Será o que é filmar? Então deixa acontecer Que você apanhando vai passar até no Z3 Vai passar até no Z3, a rima de deprime Pode filmar na câmera, eu vou queimar, é o teu filme Aí você sabe, cê é moleque, cê tá ultrapassado Você é videocassete Quem quer queimar meu filme mesmo, eu já nem sei Mas qual que é a fita do Playboy aqui? Eu acho que é Blue Ray A fita que cê manda é rima de pirataria Não é pirataria, só a rima que é roubada Não é vídeo cassete, cê rimando, é vídeo cacetada Não é vídeo cacetada, você toda madeirada Não é directamente mano, é vídeo cacetada J.A. batendo aqui nesse comédia e geral dando risada Já percebeu que nessa batalha eu vou te ganhar Olha na batalha, J.A. Luke vai perder pra mim Comercial é o reclame do Plim Plim Aí você se brinca, cê recebeu escrita Esse é o reclame do Plim Plim, aí cala a boca tio Eu sou Murilo Couto, olha o dedo Brasil Tá tranquilo tipo assim Cê é Murilo Couto, tá tranquilo, pode pá Eu sou original na rima, no campo cê me chama Salah Aí meu irmão Cê é cópia mal vendida, vem do Paraguai Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se 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 O Rap é um crime Hip-Hop é meu flagrante Foda-se Que é que vocês querem ver? Mato esse cara aqui no improvisado Cê não rima nada mano, cê já tá ligado Virei carioca no funk, vale pra tu É água? Minha água é o Wisp Red Bull Esse cara mudou de lugar dependendo do ponto de vista O que ele é puxar saco, virei baiano, virei carioca e lá virou paulista Saudade, eu me muco a minha habilidade Fala de ser puxar saco, se garante, morre, mas não com a localidade Vem, não sou do funk, meu mano, e agora saia Que eu viro paulista nessa porra, nem tem praia Aí chega live, fala mó bem de São Paulo, fica lá com os caras babando ovo Só pra ter hype, pra fazer alegria, falar que rima pro povo Vem no flow de funk, junto com os aliado O baile é da Colômbia, jogador, seu flow quadrado Seu flow quadrado tá ligado, que agora eu vou ir E foi um atelerador, me chame Jemba Pé Sem maldade agora não dá pra entender esse verso aqui na dispensa Ele cantou o funk desde quando o Kevin e o Chris pegou essa doença Você falou nada não, mano, você é ruim Você com o velho derrubo decorado, por isso que você nunca ganha de ver Essa é a diferença, que nós é quem merece Não é Kevin e o Chris, eu sou o Chris, cê é branco, é só o Greg O que é o Chris, tá com pilha no carudo, porque fogo nos assina O que já é o Luz e o Greg, ele quer até julgar Eu não sou o Greg não, é questão de acompanhar Meu olho é puxado, cê que é o Chris, é o que te impede de apanhar Eu fumei bem, pois eu passei no baile Atirando rima na sua cara, cê decora, eu sou freestyle Otário, já percebeu que eu faço na moral? Emisse black sheep, tiro o chifre, sem sinal Para o meu parceiro, porque eu sou seu carrasco Você não fumou bem, eu que fumo o skunk da Vasco Pega até parada, o crime é desse jeito, meu mano sem decorada Quem assistiu sabe que eu já fumei da Lapa Mas eu peguei a bizarra, agora é prensadão do jaca, cara Então tranquilão, então tranquilão Só que ele não é cria, pega na amendoeira a boca lá do pontilhão Só quem sabe, sabe, só tá ligado na ignorância Black sheep, eu vejo a negra, impite a ignorância É black sheep, você é moleque, enquanto eu sou cria Você é PC, é ponte, é ponte black Otário, eu faço freestyle, não é da rua Por isso que eu te mato e nem das suas rimas são suas Claro que é minha verdade, é prematura Cria, mano, não é criado, tu perde, tu é criatura Então para com essa porra, por favor Meu mano, isso aqui é terra de salvador Eu sou criatura, você é burra, é apenas demente Quando eu ligar o beat, eu viro um monstro na sua frente E aí, meu papo é azul Você me mordendo, é tipo um super saia de Não, meu mano, presta atenção que eu falo pra tu De olhar o confronto final, o monstro mesmo foi Dudu O monstro mesmo foi Dudu Você fala pro povo Aí Dudu, normal, achei mais um baba-ovo Então pessoal, isso aqui foi a reação das batalhas do Jailux Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Faça um top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de seguir do canal em meu solo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Tchau 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 Tchau